Salve, salve galera! Tô trazendo pra vocês mais um Boba Pet aqui do nosso amigo ByeGian Fez mais uma modificação aqui galera, atualização da modificação que ele fez Deu pra trazer no canal, tô trazendo pra vocês aqui Bora jogar um amistoso aqui família Lembrando que todas as informações desse pet eu vou deixar no comentário fixado E também as redes sociais do Gian Vou deixar na descrição e no comentário fixado pra vocês Segue ele lá galera, Gianluca, beleza? Ele é um inscrito aqui do canal, fiel galera, ele pediu pra me jogar com o time do Falcões novamente Vou mostrar pra vocês aqui galera, o Falcões versus o time da Konami aqui, quer ver ó O time da Konami galera, que tá aqui, ele falou que o Falcões tá bem apelão Então bora ver o que vai dar isso aqui galera Vou jogar dessa forma aqui, acho que não vai confundir tanto São uniformes mais escuros né, beleza Jogo dessa configuração aí galera, nessa configuração que eu jogo aí pra vocês Seis estrelas nível máximo família Bora dar início então aqui a formação Vou mostrar pra vocês o nível aqui dos jogadores galera Se liga só Olha o nível dos caras galera, olha o nível Tá bem apelão mesmo galera, bem apelão mesmo As reservas e tudo mais aqui ó Vou tentar fazer as substituições É esse cara aqui, cadê? O Daniel aqui, olha o nível do Daniel galera? Cê é louco bicho Tá um nível muito bom, muito alto galera Bora dar início a partir de mais informações durante o vídeo Já vai dar início aqui galera Já vai deixando o seu like, comentando bastante a respeito desse pet Se você gostou, baixe ele galera Tá tudo no comentário fixado do vídeo tá galera Falei pra vocês que os uniformes eram meio escuros galera Tá aí pra vocês na tela, meio escuro tá vendo ó Eu fiz um teste antes aqui e eu percebi que tava um pouco escuro Mas beleza, não dá nada não galera, dá pra jogar Créditos totais aqui ao Gianluca galera Créditos totais a ele, link de download galera Tá aí no comentário fixado do vídeo Baixem lá E se possível, se possível deixe o crédito total a ele aí galera No Instagram dele aí tá galera Vou deixar o Instagram dele na descrição e no comentário fixado Vambora família O time aqui tá pelão, mas a gente tem que jogar também galera Peço desculpas qualquer tipo de barulho externo aí Tá ventando bastante aqui onde eu estou galera Ele pode fazer algum barulho aí Mas vambora família É agora galera Se liga só Quase É o vento apertou aqui galera Agora Acho que vai atrapalhar um pouco o vídeo Mas não dá nada não família Cé louco, o time tá pelão demais galera Tá pelão demais O cara tá correndo muito Deixe seu like, comenta, se inscreva no canal se vocês forem novos E acompanhe galera Essa saga aí dos bons apets do Gianluca galera Eu fiz até Se não me engano uma playlist aí A respeito tá galera Tô colocando todos os bons apets do Gianluca lá galera Bom apet by Gianluca Todos eu coloco nessa playlist Já saiu acho que Deixa eu ver galera Dois vídeos A respeito dos bons apets que ele traz Ele fez um remake aí do bom apet 4.1 E fez um Em cima do Do mod do É... Do playmix galera Tudo autorizado, tudo certinho Tá galera É agora família Caraca É agora galera Nossa, o time tá bom Mas eu tô ruim galera Não adianta E eu tô confundindo um pouco o uniforme galera O problema é isso Eu estava falando Fiz a playlist Tem dois vídeos lá Vai Cris Quase Tem dois vídeos lá Assistam tá galera Esses vídeos geralmente vão muito bom galera Vão muito bem No canal galera Essas questões de Bom apet Quando é Bom apet novo né Que eu tô trazendo pra vocês A galera assiste Gosta de assistir E se possível baixar também né galera Vocês gostam mesmo é de baixar que eu sei Esse aqui tem download tá galera Comentário fixado no vídeo Tá lá Pra vocês família Bora galera Vambora Nossa velho O time tá bom galera Mas eu não tô jogando é nada Vai João Paulo Felipe Nossa Vacilei aqui cara Pedalei essa da hora Então era o seguinte Jean no caso Cara se você Puder me informar Se esses jogadores que você colocou no time aí Eu nem passei pela escalação galera Que maldade velho Vou passar novamente aqui galera Bora na opção de formação Substituição Tá aí o goleiro Dudu Carlos Henrique Gustavo Kaique Felipe Beno Cris João Paulo Matheus Mourão galera Mourão né Clervison Jean Aí Jean É você aí cara Será que é você mesmo cara Comenta aí O Jeff aqui Descer tudo aqui O Ian O Jean O Daniel O Juan É galera pulou aqui É O Pete O Andy Isaac E o Tito Vou até colocar aqui O Daniel Pra jogo Colocar aqui no lugar do Nosso amigo aqui O Mourão Vambora família Colocar o Daniel pra jogo E ver se a gente faz gol aí Não tá precisando de gol É o Cris também Acabei nem notando ele ali No último jogo que eu trouxe aí Com o Cris O cara fez gol demais No primeiro bom apete Do Baijan aí no caso Do Gianluca galera Vambora família Vambora Cresce os totais É o Jean hein galera Disponibilizou o Pet Aqui pra gente Ó o Daniel aí galera Já tá em jogo E perdeu a bola Mas beleza Já tava falando O Jean Comenta aí velho Se esses jogadores novos aí São o que cara Eu nem Nem sei se Na verdade Eles estavam na última escalação No último jogo que você trouxe Na verdade Já me esqueci Se for pode comentar também Beleza mano E põe eles pra assistir o vídeo Cara Põe eles pra assistir o vídeo Da sua cidade né Porque o Falcões aqui galera É um time da cidade deles lá Dele no caso Então assim Ele sempre vai trazer a atualização Do time do Falcões aqui Coloca ele pra eles assistirem É compartilharem o vídeo galera Quem puder aí compartilhar o vídeo Ajuda demais o engajamento aqui do canal Vambora família Vambora fazer gol galera Nossa cara Não tô jogando nada hoje galera Nada 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 E tá confundindo legal esse uniforme cara Opa Eu já ia dar aquela adiantada aqui Era na cara do gol Com certeza Olha o Chris aí galera Olha o Chris aqui velho Pensei que o Chris não tava em jogo não Foi falta de novo né O juizão não marcou Mas beleza É agora galera Tá velho Quase O Cleveson Tá aí ó Totozinho por cima galera Bora tirar alguns jogadores aqui galera Ó aqui O Felipe tá cansado galera Vou colocar quem aqui velho Vou colocar o Isaac pra ver Eu sei que ele não é zagueiro Mas não é lateral Vou ter que colocar no lugar de lateral galera É zagueiro O Isaac aqui Matheus aqui galera Só três substituições né Tirar um Mais cansado aqui Tirar o Chris mesmo Colocar o Jean aqui Não vou colocar o Jack Pra ver O time tá pelão galera Eu não tô conseguindo fazer gol velho Saiu galera Saiu a turma aí ó Vamos embora família Lembrando galera Que Ó galera Quando eu falo que é pra deixar os créditos Os mesmos totais O Jean Luca É porque é pra deixar mesmo galera Ele faz esses mods aqui galera Não é que zagueiro galera Não é que zagueiro lá galera Aquele emulador de PC Pra celular Vocês tem noção disso galera Não é Algo Quase Não é computador que ele faz não galera No celular que ele faz esses mods aqui Então créditos totais a você mano Jean Luca Inscrito no canal fiel aqui galera Sempre comenta nos vídeos aí Seja um inscrito fiel galera Sempre comenta nos vídeos Ajuda demais o canal Vocês não tem noção galera O engajamento que vocês trazem Eu vou ter que fazer esse gol aqui cara Não passou Nossa velho Será que vai pros pênaltis galera Será velho Não pode pros pênaltis não galera O pênalti é loteria né cara Olha o perigo velho Boa goleiro O Pelé galera Se liga só Acho que ele fez como se fosse os melhores do mundo No caso né O time da Konami Esse aqui pra mim é o Zidane galera Certeza Celo Gol dos caras galera Vamos perder mesmo velho Gol de quem? Gol de quem galera Bora ver quem fez esse gol aqui Gerson Não Não conheço Se liga só Golaço De cabeça Pega não Goleirão Se fosse o Jão Eu pegava galera Ficando saco aqui dele Mas é verdade Se liga só É gol galera Tem jeito não galera Acho que esse jogo aqui A gente vai perder galera Não tava com nada não Não estamos jogando nada Vou tentar aqui Pelo menos empate né galera Ah vai não galera Vai não Já era Parabéns Konami Acabou o jogo galera Acabou ó Passou do meio campo aqui Calou Já era família Perdemos cara Já me peço desculpa a você Cara Por ter jogado tão mal Como eu joguei aqui Mas trouxe seu pet aí No canal pra galera Seguir você aí Beleza Cara Muito obrigado Por você ter disponibilizado o pet Créditos altais a você Jean Luca E galera Se inscreva no canal Deixa muito like nesse vídeo Segue o Jean nas redes sociais dele Tá tudo na descrição No comentário fixado Baixe o jogo se você quiser jogar E é isso família Deixa um like Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo